Começamos mais uma semana depois de um final de semana aí, gente, com aquela chuva. E que chuva, né? Porque no sábado choveu a maior parte do dia, a tarde toda, caindo aquele chuvisqueiro aqui em Três Lagoas. Já no domingo, raios e trovões e muita água aqui pra nossa capital da celulose. A gente tava precisando, né, gente? Porque, olha, muito quente aqui em Três Lagoas, sem condições nenhuma, né, com aquele calorão. Mas a chuva chegou, graças a Deus, e ela continua ainda por essa semana, viu? Hoje, segunda-feira, a mínima aqui nos termômetros foi de 20 graus e a máxima chega aos 31 graus. Olha isso, gente. Pra quem tava lá na casa dos 40 graus, 31 graus é o céu, não é mesmo? Vamos saber, falando em céu, vamos saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui com as imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. Olha, gente, tempo fechado hoje no início da manhã, viu? Quem aí estava transitando, parecia que a chuva ia cair a qualquer momento, mas não. O tempo ficou assim no início da manhã e depois foi abrindo. Agora o nosso céu aqui em Três Lagoas tá igual aquele céu de desenho animado, sabe? Que as nuvens ficam todas separadinhas. Eu sempre falo que eu adoro esse céu com essas nuvens assim. Então hoje, essas foram as imagens aqui, né, do tempo pela manhã em nossa cidade. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da região leste. Lembrando que amanhã, amanhã não, né? Hoje nós já temos sol, amanhã também teremos sol com pancadas de chuvas em todas essas cidades. Vamos conferir aqui então. Três Lagoas, mínima de 19 graus e máxima de 35. Brasilândia também, mínima de 19, máxima de 35. Água clara, mínima por lá é 23 e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 34 graus. Paradaíba, mínima de 20 e máxima de 35 também. Inocência, mínima de 28 e máxima de 29 graus. Eita! Então essas são as previsões para amanhã, terça-feira, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E aí